Setembro, Charles Bronson, um agente soviético a serviço da alta espiologia. Outro sucesso da minha missão, nossa missão, depende da morte deste homem. Se ele viver, ele vai falar, e se falar, pode começar uma guerra nuclear. Um simples chamado poderia ser fatal. O telefone, em cada mensagem, uma viagem suicida. O telefone, dia 8 de setembro. Oferecimento Anador Gotas, tenha sempre em casa Anador Gotas, que baixa a febre com rapidez e segurança.